Música Vamos lá, Samuel. A lâmpada? Então, a lâmpada da Osran, que saiu no Palio. Eu não me lembro o ano do Palio, não sei se é 2003. Saiu ela original, no Palio. Ela, hoje em dia, ela é prêmica essa lâmpada. Muito boa. E a lâmpada do farol também, a Osran. Farolzinho Arteb. Arteb. Vai até nos parafusinhos. Galera, farolzinho, eu indico Arteb e Orgos. Eu acho que são duas. Agora as outras, eu já tive a oportunidade, costuma a chover. Aí junto com o calor daqui, ele embaça a lente. Todos já viram, né, cara? Vilania, eu recomendo esses faróis da Arteb e da Orgos. Não estou ganhando nada para fazer essa propaganda, no caso. Mas é porque eu já usei e eu quero o melhor para vocês. Lembrando que existem marcas mais, vamos dizer assim, em primeira linha, que são boas também. E se vocês utilizarem, deixem nos comentários para a gente saber. Vilania, se você gostou desse vídeo e quer ver esse projeto por completo, Vou deixar esse vídeo no final, na indicação de vídeo. A capa é essa aqui. Tamo junto. Tchau.